Música É ele mesmo, é ele mesmo Ó, o cara pra roubar aí ó, tá em direção ao Espírito Santo, passou pela Barca agora, ainda tem favela aí ó Quem tiver na contra mão para eles, tá de moto, os dois Cancela, cancela, cancela Cancela, cancela, cancela aí, tá na cancela Vem vindo, vem vindo Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vindo Aí, 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 ó Vou dar uma bala já Eu vou dar uma bala Parou, irmão, parou, irmão Parou, irmão Vai caralho, vai caralho Mão na cabeça, quem é? Mão na cabeça, tio Vai caralho, vai caralho É isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí De novo, de novo Vira de costa Sai aí, rapaz Vai caralho, vai caralho, passa tudo Passa tudo, vai Tá roubado Ué, tá roubando Vai, pô, passa rouco, caralho Não veio nada aqui, não querido Vai de moto Vai de moto, vai de moto Vai demorar, irmão Você tá metendo no louco, hein Dá um soco, dá um soco É isso, ó, sabe que vocês vão fazer aqui o seguinte Ó, você sai correndo ali, ó Vai correndo em direção ao lago ali, ó Passa a roupa aí, pô Vai, vai, vai Vai, 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 vai Corre pra água, corre pra água Vai, vai, vai pra água, pra água Corre pra água, vai Ele já tinha feito o pedido, a gente só tava esperando Deixa ele nadar, deixa ele nadar Mano, eu fui pra favela e esqueci de guardar as armas Tem garota aí? Porra, tô com arma pra caralho aqui, esqueci de guardar Aí ferrou, tem que guardar, vamos guardar Tava aqui perto aqui, vamos guardar Vambora, caralho, vamos sair pra roubar aí, mano Vou roubar todo mundo nesse desgram aí, já começamos o vídeo, já roubamos um jota ali já Virou uma micro felps O que é? O cara virou uma micro felps já Tá bem que eu tenho que guardar arma aqui, rapidinho O que é? Opa, opa Ih, caralho, será que ele tá levando minério de ouro aquilo ali, velho? É, acho que é bom, hein Caralho, acho que é, deixa eu só perguntar aí O que que ele tá levando ali, vamos ali Oi, irmão, tranquilo? Tá levando ouro aí, velho? Opa Tá levando ouro? Ah, vai lá, achei que era ouro Se não eu te roubava, vai embora, vai lá Vambora, vambora, vambora Vai te crer, cara Tá levando ferro Ele tá levando ferro, achei que era ouro, deixa ele embora Vambora, deixa ele embora Vambora Boa, essa caminhonete, mano Será que levar ferro é bom? Será que levar ferro é bom? Cara, depende da quantidade, né Ah, pode dizer que é Tudo tem que ser calculadamente calculado Ah, entendi De 4 para cima que melhora Exatamente Aí é foda, aí é foda, morremos Eu já tirei o cinto que isso vai se fingir Mano, eu já me joguei Ai Puta que pariu, cara Meu amor de Deus, velho Ah, esse carro branco de idiota É o PKM Meu Deus, PKM, eu vou dar uma bala no seu pé Na moral, velho Puta que pariu, velho A caminhonete me curta Deixa eu matar o PKM Deixa eu matar o PKM Deixa eu matar o PKM Alguém conserta isso aí, ninguém tem nada para consertar não Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho O cara lá que a gente roubou me deu um Vou consertar aqui O PKM, vou matar ele, na moral Não, que moleque idiota, na moral Eu acho que ele vai te entregar para a barragem Calma aí, calma aí Ai, carai, velho Essa porta aqui tem que passar no fresta É, mano Fá de trás de mim, porra Sou trouxa Eu vou dar um tiro no meio que você vai ver Eu vou dar um tiro Ah, a gente tá vendo Eu peguei aqui um tang aqui, ó Pessoal, não é o caçomelo Pessoal, não é o caçomelo Pessoal, não é o caçomelo Que ele, irmão? Ah, banelina Atos dentro, por hora O cara joga o carro na minha frente Deve ser os caras lá, porra Da... Que tá vendendo uma arma, essas coisas para nós Ué, que é o combate? Dá licença aí, sonete Eu vou jogar Eu derrubo, eu derrubo aí Essa trouxa Ah, cadê aí, gente É mais aí? Continuou, velho Continuou quebrado? Aham Oxi Sai daí, sai daí Sai daí Não, mole Você não consertou do lado certo, patão Não, vamos lá Ah, agora vai consertar Calma aí, calma aí Vai, vai, vai Vai direita aí, continua, continua É só três letras Aê, continua, continua, continua É só três letras, cara, vai Bora Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos É só três letras, mano Vai, porra Três letras o que, mole Isso, continua Tá faltando aí, mano Vocês vão ficar olhando Eu não vou ajudar mais não, velho Tipo Se esconde, cara Se esconde, porra Se esconde, porra Eu acho que a merda é pra nós Se esconde Se esconde, se esconde É o caminhão 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 Tá voltando Tá voltando Vamos roubar ele Vamos roubar ele Cara, se esse caminhão estiver com muita carga Pra que carga tem esse caminhão, vai Vou ficar mirando a cara dele já Se ele começar a meter o louco Olha o papo aí, patrão Calma aí, velho Calma aí, velho Porra, vai ficar com essa sirene de polícia aí Metendo o louco Vai, vai, vai Ai, ai Não, não Não, não Sirene não é culpa minha Não é culpa não, velho Não é culpa não, né É culpa não Tem culpa aí, tem culpa cara Vai trabalhar, vai, vai Vai trabalhar, irmão Não, eu tô Tô querendo aí convidar vocês pra um evento que vai ter na cidade Pô, mas você tem que estar armado aqui, você quer convidar a nós? Não, pô, eu nem sabia que vocês estavam armados Ai bicho lixo Porra, vem de roubar e fica dançando Só vai roubar, vai cancelar o carai Só sai daí quando pegar o dinheiro todo Vou queimar C4 na toa não Eu acho que eu tô ouvindo sirene Continua, continua Exatamente O barulho da sirene Ah tiozão, cuidado com essa porra Você vai ficar quebrando vidro toda hora Baixa a bola Sai andando então É caralho, não sei nem quem é que tá ali É de outra favela, pra ser malandro assim É de outra favela, isso aí É certeza, cara Sai no filme aí, pô Mandar um tiro pra cima Boa, boa, boa Eu tava mandando assim, eu fui olhar Tinha polícia, tá ligado? Fui pegar o telefone aqui, eu esqueci É, nós podia subir, eles vão até entrar polícia Como que é o teu pico aí? Mãos ovos Vai de boa, não vai pegar não, vai pegar Não, mas se você passar em cima, pega fogo Vai lá, vai lá de boa Você, eu tinha pegado fogo Eu vou olhar a praça, fala o que eu fiz aí Ué, 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 ué É assim que você vai olhar a praça? Puta que pariu, cara Quebrou? Não, não, não O carro perdeu o controle aqui, meu filho Perdeu o controle, caralho, véi Que porrada, mano Bora Que isso, cara Você é um bração com B maiores Lá, 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 lá É, merda, véi Ó, você viu, né Você viu, né O quê? Ah, foi, ia reto, parou, fitou nós Tá ligado com o que é Aquela moto? No carro, lá na frente, cara Ah, é, cara? Por que a gente não dá uma volta por lá pra ver qual que é que é? Se eu ficar fitando, vou dar uns tiros no pneu deles, eu vou ver É, isso aí, é, cara Porra, rapaziada, a gente tá fazendo uma vaquinha aí, beleza? É duas motos e um carro É duas motos e um carro Vai lá, vai lá, bora lá, porra Não, calma, calma É, pra comprar um preço, vai lá, que pra Cito Toda vez que eu chego em casa A baratazinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa Pô, cuidado com a sua volta aí, olha os caras lá que nós ameaçou, hein, mano Tá ligado, tá ligado E eles vão ficar parados aí Deixa eles tentarem alguma coisa Eu vou passar por cima, não tá nem aí É isso aí, cara Calma Vai, Céu, vai passar por cima Parou, parou, parou Esse cara tá fitando quente, Osão Tá mexendo com o tempo, essa aqui é a própria mamada Eles tão com sorte, mano, eles tão com sorte, calma Quer que eu chegar pra Valorando? Eu chego Não, calma Não, calma Tô vendo a graça, pô, com os quatro ali Não, porque... Não é, cara, mas já chega só pro time dela Tá na auto peça Qual ele ali? Tá pegando auto peças Vamos roubar o helicóptero, você tá até se funcionando Não, pelo amor de Deus, é azul e branco Azul e branco? Azul e branco Azul e branco É, estavam lá, estavam lá Botou até AK pra nós ali, velho Caramba, cadê aqueles peidadinhos? Vambora, vambora, sai daqueles caras que tá de AK ali, irmão Não dá pra soltar ele, patrão Não, 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 os caras tão fazendo coisa pra nós, pô É, quer cortar o... É, pô, os caras que tão vendendo arma e munição pra nós, pô É, cara Os roxos sumiu A Motoclube não quer papo, né? A Motoclube não quer papo Por quê? O que você tem com o Motoclube aí? Ah, o Motoclube tá querendo treta onde não tem treta Então, deixa eles Na hora que eu me potecer eles vão ter treta É uma freada Ele já tá esperto, ele já tá esperto Ele já tá esperto Deixa quieto Cuidado aí, cuidado aí que fica muito atrás do carro, pô Não dá pra ter que frear Eu entendi Não esquece de dar seta, tá? Eu entendi também Ah, vou dar seta Ah, mano O moleque retardado mental Ele caiu? Com quem que ele caiu? A Motoclube Você caiu? Ah, ele derrubou Quem? Você parou no meio do barco e nós bateu tudo Pera aí, ué Eu sou burro não, cara Caralho, mas é, parece Deixa eu ver O foda é você dar entrar e do nada apitar na casa do cara, tá ligado? Não, 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 não Quanto que é essa casa aí? Dois milhões Dois milhões E aí, bicheiro Corretou Corretou Mas não, eu também tenho uma noção ali, só que é no lago Ih, caralho, eu tô achando que vocês tão pegando dinheiro no meu, irmão Não tá entrando dinheiro aqui, velho Não tá entrando dinheiro Porque eu tinha matado meu tio Isso É o meu carro Vamo ver a casa desse idiota aí que ele tá querendo vender, mas tem que ser por aqui Ué, aqui que ele comprou no lago? É bom ele É, pô Ué Olha aquilo Hummm E tem todo o visual Cara Olha isso, cara E tem todo o visual, cara Tá da frente, cara Mano, essa casa aqui, dá pra gente negociar depois com ele Tem melhor Tem melhor Quem? Tá corretou Tá aqui, tá aqui Fala pra porra Essa daqui é a nossa também Olha Essa daqui é boa Essa daqui é boa Calma aí Fiquei Que isso, cara Mas eu não quero piscina não Você quebrou o perdão do cara, mano Que isso É tudo nosso Ah, e se... Não, então é o seguinte Quando a gente planejar pra entrar nos caras lá, mano Tem umas casas aí que suam, tá ligado Que... A gente pode guardar a arma, fazer alguma coisa, treinar alguma coisa, tática Deixa eu só te passar a visão, ó Ah Você... Nós não vai fazer negócio com você não, irmão Você vai passar a chave pra nós Você tá entendendo? Qualquer vida Ai, mano Eu sou imobiliário Imobiliário é meu filho, cara Nunca vou passar a rua Então é isso, cara É isso, tá vendo? Calma, calma Talvez isso aí foi herança da família dele Vai, 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 vai... Herança Herança Você não sabe o tanto que eu trabalhei pra comprar essas casas, hein Descer... Falei, vai, vai. Vai, vai. Parou, parou. Parou, parou. Que é essa porra? Eu vou acertar ele no ar, velho. Cadê o cara? Sai, porra. Vambora, vambora. Vambora. Morreu, morreu, morreu. Vou pegar o bicho. Vambora, filho. Vambora, vambora. O TH tá ruim de coisa, caralho. Vambora! Não desce do carro, não desce do carro, vambora! Pega a coisa dele, vambora! Já pega o rapazinho! Olha o carro, olha o carro! Esse carro tá com ele, esse carro tá com ele, hein! O carro tá com ele! Rapaziada, não pode ficar aqui, vamos! Tem que girar daqui, girar daqui, antes! Vambora, vambora, vambora! A polícia vai chegar! Vai, 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 vai! Vai, tá, garganta! Vai, porra! Vambora, mano! Meu Deus, velho! O cara voou, porra! Não, a moto quebrou já, vambora daqui, sai daqui! Vambora, você tem que ir pro hospital, porra! O cara voou e atirou depois! Olha a câmera! Foi atrás da caminhonete! Puta merda! Caralho, o cara foi fugir de nós, irmão! O cara rampou de um jeito que ele voou 30 metros de altura, filha! Caralho, sai daqui, rapaziada! Entra, acertado, acertado, acertado! Eu tô indo atrás de vocês aqui! Puta, o carro tá polícia? É, eu tô falando, tá atrás de vocês a meia hora! Puta, que pariu! Vai embora, vai embora! Eu vou pra mec... Eu vou pro... Não, pô, tá louco! Dá fuga na direita, não? Isso, é melhor, melhor! Você freia muito, não? Tudo de boa! Mas ela não... Ela tá vindo atrás de nós, vocês tão vindo atrás dela? Tem, tem, pai! Nossa, se eu sentasse ali, eu sei como para nós! Tem, 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 tem... Tem, 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 tem... Ela não busca vocês não, pode acelerar, irmão! Ela não busca não! Ela não busca não, mas essa carro é muito rápido, cara! Não, busca sim, pega 300 porrada! O TH, tem uma ótima ideia! Vou pra federal! Ué! TH e o filtrado, né? Quando nós presos! É! Tô descendo! Ela tá vindo atrás de nós ainda! Nossa, aqui é bom! Aqui é bom! Não entendi, não! É... Palomina! Palomina! Minas, Palomina! São Paulo! Você deu um bait nela! Vai, 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 vai! Desce! Que isso, que isso! Você deu um bait nela bom, mano! Vai, vai, vai! Quebra botão! Não, não! Ela tá um pouco atrás ainda! Ela tá um pouquinho atrás! Não dá pra ver mais tarde! Vai indo! Vai indo! Calma que a gente tá dando fuga! Vira direita! Vira direita! Vira direita! E depois você vira esquerda de novo, eu acho, não! Ou vai reto! Cara! Dá pra nós roubar mais dinheiro! Vai reto! Vai reto! Eles vão voltar! Eles voltaram na rodovia aí, ó! Voltaram rodovia? Rodovia! Rodovia! Puta! Agora tá atrás dos caras! Vira pra esquerda agora! Vira pra esquerda aí! A gente vai passar pedra com o ravel dos caras não, porra! Os caras já viram com aqui o nosso carro! É! Voltou! Voltou! Fala pros caras não trocar tiros! Aí! Vai pra São Paulo! Vai pra São Paulo! Tem por isso! E os caras atrás de nós vai ficar meio tensos! Pô! Pô! Você viu o cara com 100 metros ainda que conseguiu tirar! Não tá merda! Cara! É sinistro! É homem de ferro! Caralho! Ganhei 50 noitado! Tá ligado? Meu amigo! Que merda! Passando na peste? Eu tô passando em frente da peste aqui! Tá! Vai dar fogo! É o resto da bota! Da rota aqui! Sou muito bom né! Tipo assim eu dou fogo de... Pô! Esse carro também tá fogo sozinho! Ah! Tá fogo! Não vai pro China não! Caralho! Você tá ligado pro China só que você vai fazer esse carro! Já perdeu! Vai pro hospital Thiago! Calma! Calma! Tá! Thiago e você? Como é que tá a vida aí? Tá bem prejudicado! Vem! Vai pro hospital! Eu tenho vantagem! Calma! Tem! Eu também tenho uma porra! Porque você não passou! Eu esqueci! Vai patrão! E se eu passo a gente não ia roubar esse cara! Ele ia dar essa merda viu! É! Tá certo! Caralho! Eu tô com... Cento e sei quanto velho! Idiota é isso! Caralho! Vai explodir não se eu roubar! Isso aí! Não tá dando pra usar não velho! Cala! Cala! É que seu sogradamento não tá muita coisa ainda! Eita! Não! Tira! Tira! Sai! T прямо! Sai! Tega! Que isso cara.. Esse carro aí não é pra qualquer idiota dirigir não! Esse carro vai quebrar daqui a pouco! E aí! Conseguiu lá se curar? Tranquilo! Consegui lá! Agora sim! Botou o remédio em você? Botou lá atrás! Aí! Você não vou tirar atrás? Como você não tá daí velho? Ah! Tomei tiro não porra! Pô! Como que você matou o carro 3 vezes? Eu vou tomar tiro como? Você não toma tiro, você que dá tiro Pode crer Eu que matei ele Eu dei tiro também Eu matei Você é perito? Vou saber qual bala matou ele Acho que ele ia falar uma coisa O que você está fazendo aqui? Mansão nova Essa casa que você falou que matou seu avô e sua tia? Tio, meu tio e minha prima Coitado da minha prima Era bonitinha Sua tia e sua prima? Carai Dinheiro Será que esse dinheiro não é meu não? Eu estou vendo muita gente com casa Eu não tenho uma casa massa Você não tem porque você é casquinha, mão de vaca, pão dura E pagadito Carai Colado na minha nuca Não, a mansão do cachorro Ué, ué O cara já está aí Sua casa é estranha Estranha? Entra aí Eu entro na casa e parece um apartamento Entrou? Deixa eu te mostrar que esse lugar é foda Esse lugar aqui Aqui é onde eu produzo as músicas Que eu faço apologia ao crime da mamada Entendi Entendi Ali dá pra não chegar de iate Bela, bela, bela matança que você fez Bateu de azul no início Vai passar na frente da favor dos caras com o carro que matou os caras lá? Negativo Ah tá Aonde? Aonde? Não, mas como que vai ser rapaziada? Não, a gente não pode falar não Que isso hein, tá louco Não, não, não Calma, calma, calma Calma, calma Vocês estão querendo dar a brecha que o sistema quer Vamos fazer o seguinte, vamos passar longe dessa porra Vamos guardar esse carro Vamos guardar esse carro Vamos passar pra ponto de madeira e se armar na favela É isso Pessoal que está na favela aí, se arma aí irmão Rapaziada da favela, todo mundo total Aí a mafia está aqui Que que deu rapaziada? Segura aí, segura aí Que porra de mafia aí é parceiro dos caras Cuidado pra pegar a info aí Eu estou voltando para a favela Dá uma ré ali naquela mecânica Dá uma ré lá, vai lá, vai lá É isso, é isso Entra no piu, entra no piu Que eu acho que isso é aliança com a mecânica assim Vai Calma a boca aí, calma Calma que eu cheguei Pode ficar atrás de nós de novo Alá embaixo Algum final desse Jesus na ilha? Não, tá Ainda não Tem até alguém P1 ou P2 P1 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 Você está P2, né? Não, 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 não P1 Fala nada Chequei lá Isso aqui é daquele mecânico sonhão mouro Só verificando 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 se os caras não estão aqui na ilha já Os caras queriam Está onde, Lucas? Esse é ele que saiu agora da quebrada da ilha Esse é ele que saiu agora da quebrada da ilha Caralho Mandioca, deixa eu falar Mandioca Ele fica direita, mandioca Verifica todos os pontos É nós aqui Eu passei por lá Eu passei por lá Eu passei por lá Agora você viu isso Fala foda O que é essa? A gente vai checar a bananeira Se a gente não falar nada, é merda A gente está checando a mandioca aqui em toda a região Vai cobrar rego? Vai cobrar rego? Ah, rego é um pato, tem que procurar um cara que está aqui Vamos para os emocionados Adivinha que foi o nosso que matou Vamos para ver dois Quem é que ele quer ali? Ali atrás ali Mancando Espera aí, tem que fazer o meu carro Está mantendo louco esse cara aí Pode ter cara escondido aqui Esperto A gente está aqui perto Até agora nada Está de boa Tem um barco aqui Tem um barco aqui O que é que é que é um barco aqui? Ué O barco está em cima do Eternity Estou entrando aqui Caralho Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí O que é que você arrombar está querendo inventar? Baixa a cabeça Baixa a cabeça Você vai morrer Não, não Vai, calma Vai, sobe Sobe Andando na água Boa, boa Lixo tem que ficar aí na frente mesmo Eu não consigo saber não Essa porra desse cachorro Vamos vir para cá Vai, vai, vai Sobe Vou verificar aqui a ilha Cuidado aí Fica na posição aí A gente vai checar a ilha aqui Eu tiro esse L daqui igual? De lá no... É então Não sei, tá ligado? Não era para ter né Porque os caras... Como é que os caras saber que é daqui que matou? Exato Está de boa né Quero nem saber o que você está falando não Sou trouxa do caralho Quero só ver se tem cara aqui Vamos verificando Estou verificando Tá Você vai fazer o seguinte pai Tu vai subir E vai dar uma passada Tá ligado? Na favela dos caras Boa É isso Só para os caras pensarem Meu Deus Eles vão invadir É isso Não, passa por cima Só quero ver Estou ligado de cima se tem gente lá É cara A gente ficar parado aqui não vai não A gente... Entendeu a estratégia? Eles pensam que a gente vai invadir Se prepara E a gente fica suave E não vai nada A gente fica ali na favela dançando Passou o Wesley do idiota lá em baixo Caralho Ele está quase chegando no vermelhão cara Agora ele vai ter que dar uma viradinha Vai descer um pouco Aí 300 por hora vai pai Não pai Passa rápido arrombado Só quero ver se os caras estão aqui Tá tendo um ralo? Aê 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 Estava ali Estava na direita Eu não vi nada Acho que eu vi na direita Passa mais pelo fundo lá pai Não dá uma volta na montanha E não passa pelo fundo Porra Aí de novo vai tomar rajada Certeza Vai morrer Será? Vai salhada? Vai salhada dos caras ainda? Não tem cara demais Puta Aê Aê Idiota Tem cara pra porra lá Deixa eu falar que acertaram um tiro Exato No helicóptero Um tiro? Um tiro só Ô pai Olha com o dedo O cara foca mesmo Tá ligado Tá ligado Ô pai Não vada por cima não Passa só da ponte Não Não mete o louco não Vambora Vambora Pua Os caras estão lá Pra ver eles atiçados A gente ia ver até eles pulando igual pipoca Eu não ganho da rapidez dos caras pegar fuzils Então cara Parecia que ele já estava pulando com você Parece que ele já sabia de algo Ai cara Tô chorando Então né Vocês podem vir aqui Virando esse tutorial aqui Como você vai apresentar meu helicóptero Ele tem muitas telas, certo? Sim A gente aproximadamente aqui dentro desse helicóptero Pra poder funcionar É quem vai Ele precisa Pelo menos 5 telas No Michael Pera Pega a tela aqui pai está cantando em 2x azul é a cor do céu, azul é a cor do mar, azul é a cor do tapete que eu vou pisar meu deus cara, vamos finalizar, esses leques é idiota demais cara vamos invadir as cor do azul, bora vai precipitar, eu sei que se é colorado você quer invadir o grenal, mas não vai dar certo não ainda mais você consegue atirar, ainda mais você eu não sei atirar? você é um ex-olheiro peraí, 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 e você não é ex-olheiro também não eu não, opa tá, agora eu sou gerente, fala pra ele aí ele gerencia ele mesmo, eu gerencio tudo, minha vida é toda gerenciada por mim o da azul, o meu mamá na viela o da azul, mamá na terceira perda sabe onde eu tô, porque ela está fazendo aaaah 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 ai é aqui que a gente vai roubar o galinheiro tio eu vou checar e vou entrar dando bala aaaah aaaah o ladrão de galinha que você viu na sua vida aaaah olha aqui patrão, vou te apresentar ué tiozão, calma, pode a gente ir o cara vai com a cara aberta assim e aí quem bota a mão na galinha ai essas galinhas gordas da porra é ovo de ouro, é isso? é ovo de ouro as galinhas aí é osso hein mano e aqueles carros dá pra levar esse monte de galinha tá dá mano o ponto couber dá pra pegar né mas cadê o idiota ai dos dois? ah quase chegou ainda tá chegando ai ó então nós somos os maiores ladrões de galinha da cidade? é cara, é a gang da galinha tio vamos botar uma rádio aqui, bota bota rádio, rádio 422 tá 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 deixa eu botar aqui a c4 aqui irmão calma aí, caralho vai explodir as galinhas velho, sai daí, sai daí sai daí, sai daí cadê, cadê porra? caralho mano essa galinha vai morrer não vem cuidado hein, cuidado 3 cara ele está roubando galinha irmão ha 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 ladrão de galinha, isso é foda meu olha a explosão, olha a explosão Ah, no time tizão! Cadê? Alguém dá uma marcada lá na parada lá. Marca lá. Eita porra! Isso! Tô arrombando aqui a parada, calma aí porra. Sai de trás de mim moleque lixo! Eu também tô arrombando alguma coisa. Calma, calma. Ué ué ué! Eu tô puto, eu tô puto mano. Vai quebrar não isso aqui? Sai de trás de mim isso ou lixo? Caralho, marca lá a parada, não esquece. Deixa que eu mato. Tô pegando galinha, tá pegando galinha. Sai de trás de mim isso arrombado. Porra, na moral eu vou dar um tiro pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Caraca que isso mano, tô tirando um monte de galinha daqui. Vambora, vambora. As galinhas cabem tudo aqui dentro mano. Galinha rosa mano. Por isso que essa galinha é cara mano. A gente ganha muito dinheiro com galinha velho. Caralho. As galinhas aqui é diferente porque elas são rosa. É igual você, você é filhado de galinha irmão? Aham. Caralho velho. É igual a tua barba. Que galinha faz? Cocó, bota ovo, sei lá. Pelo meu cor, mano. Eu vou te dar uma porrada velho. Você vai vir, você vai vir. Pode ir pra caralho. Caralho velho. É muita galinha mano, calma aí. Deixa eu ajudar você aqui. Sai mano, sai. Se você vai aproveitar e você vai tomar. Vai de bêbado aí. Se eu fosse vocês eu tomava cuidado com o patrão. Ele tava cantando assim no carro. Onde eu sou cria, todo mundo gosta da polícia. Ok. Pô, depois que pegar as galinhas precisa dar só um pouquinho pra todo mundo aí. Pra ficar pesado. Essas galinhas que tá osso de tirar daqui tá muito difícil velho. Tem que ficar quebrando aqui tudo. Tem muita mano, olha o dante galinha. Peguei 98 galinha já velho. Eles estão aí já? Vai enrolando eles, tem muita galinha aqui. Moleque, eu vou te dar nenhuma, você vai ver velho. Eu vou te dar coronhada, eu vou te dar coronhada, você vai ver. Não, 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 não. Patrão, vem comigo, vem comigo que não leva a galinhada. Caralho, aparentemente é o melhor roubo da história irmão. Essa tática, você tá ligado? Quem foi que fez a tática do roubo? Fui eu porra. Foi você o que que tá roubando, é eu? Eu sou idiota, você vai fazer uma coisa aqui. Eita, quantos galinhas aí mano? Mais de 400 irmão. Caralho. Estou virando um aviário aqui porra. Espera aí mano. Ajuda aí rapaziada, vai pegando mano. Vai pegando, vai pegando aí rapaziada. Não sei que vocês estão desempiando dentro do... Não, não, eu tô pegando aqui, tá ligado? E tô botando aí no chão, aí vocês vão pegando aí ó. Vem um gado. Se tiver ovo, espreme ela, tá ligado? Pra tirar ovo velho. Se tiver ovo, espremer a galinha. Mas cuidado que é ovo de ouro, é ovo de ouro porra. Caralho mano. Guarda o ovo. Olha o tamanho dessa galinha porra, parece uma bola de futebol mano. Caralho. Você não tá sabendo fazer a posição certa cara. As vezes você não leva nada. Caralho, eu acho que não vai vir polícia não mano. E aí, e aí, e aí. Nada de polícia? Nada. Tem um momento. A gente vai dar a fuga das galinhas irmão. Então, a gente tá reunido aqui, tá ligado? A gente vai embora agora, não vai? Pode crer. A gente vai entrar no rádio e vocês vão falar. Pô, o patrão é louco, matou o sete. Pode crer. Caralho, fala, 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 fala mano. Mas tem que falar com... Aí, roubei, 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 roubei. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tem que fazer não, vambora. Vambora. Quanto? 600 porra. Tá, pica aí, eu tenho que buscar o helicóptero né. Vai lá, vai. Vão de carro caralho. Se dane. Vambora, vambora, vambora. O helicóptero tá ali, entendeu? Polícia, polícia. Ah, deixa ela. Vambora porra. Vambora, entra no carro capítulo. Vai, 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 vai. Vai com as galinhas tão loucas mano. Meu Deus cara, outro carro lá arrombado. Pegou outro carro. Vambora cara. Por que que algum idiota tá correndo sozinho lá mano? Né? Tô com sangramento médio. Calma, calma, calma. Vou entrar na rádio agora. Tranquilinho, tranquilinho. Depois eu ensino como é que dá tiro nos caras. E o seguinte, vocês estão lá? Já estão voltando já. Eu tive de exercer a minha profissionalidade no tiro. Todos estão seguros. Só eu gastei munição. Pode crer. Ninguém acredita, velho. Óbvio, né? Revista, revista rápido. Revista, revista aí. Vai, 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 vai. Vamos ver aqui. Vamos ver. Dois de preto. O cara por conta do nada foi? Não, é o seguinte. Isso aqui não tem cara de polícia não, meu patrão. Aí na frente. Tem um carro indo aí, tem um carro indo aí. Cuidado aí. Fugiu, não fez não, né? Não, não. Tem uma moto indo pra aí. Tá, tá, tá. Quem é o carro vermelho? Não. É vocês aí no lance? Quem é no carro vermelho aqui, mano? É você, cachorro no lance? Sim, o lance é prata, sim. Quem tá no carro vermelho aqui? Não, não. A gente foi até o final da ponte e não tinha nada. Cara, isso aqui não tem cara de polícia, patrão. Isso aqui não foi polícia. Não foi polícia. Olha o carro capotando, ó. Boa, boa, boa. Isso aqui não foi polícia. Não foi. Vê se eles estão com os item deles, ó. Aqui, pega aqui, pega aqui. As armas dele, tá tudo com eles aí? Pega aqui, ó. 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 Pega aqui. Pega aqui, ó. Pega aqui. Pega aqui. O que aconteceu com esses caras, tio? Já, 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 já tem dois instantes. Vai, passa, Joe. Passa, Joe. Passa, passa, Joe. Para essa porra. Para, para. Desce agora. Vai, desce. 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 Tira essa máscara. Tira a máscara. Tira. Tira. Tira a porra da máscara. Vou dar um tiro na sua cabeça. Tira essa merda dessa máscara. Era um olheiro. Tira a máscara. Você tem 5 segundos para tirar. O que? Não, eu só tenho uma pancara. Vira as costas. Vai. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça agora. Cabeça agora, agora. Tá com o glock. Tá com o glock. Bota a mão na cabeça. Tá com o glock. Tá com o glock. Tá com o glock. Ô, Joe. Você vai jogar essa merda no chão e meter o pé. Deixa eu tocar um. Com os adesivos rossos. É eles mesmo. Joga essa merda dessa arma com o chão e meter o pé. Vai, Joe. Vai, Joe. Joga a arma no chão, porra. Senão você vai morrer. Joga a arma no chão, porra. Joga a arma no chão, porra. Joga a arma no chão. Mais uma vez, tocamos tiro com nós mesmos. Calma, calma. Joga essa porra dessa arma no chão. Vai, Joe. Joga essa merda. Vai demorar, irmão? Que hã? Porra, demora do caralho. Pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Pai, sai de L aí. Procura essa porra de algum carro diferente aí. Cara, a gente viu um carro branco e um carro preto aqui na barragem. É, então, a gente viu um carro branco e um carro preto aqui na barragem. É, tem um preço lá. Dodge? Ah, um Dodge que passou. Ó, ele tá ligado. Cara, aquele cara ali tem a ver com a barragem. Aquele cara tinha alguma coisa a ver com isso. Ele encontrou por nós, depois ele voltou, pô. Ele voltou. Você viu que ele voltou? Sim, sim. Ele foi, passou por nós, passou pelo Brian, depois voltou. É safado, tá devendo. Cara, ali não foi a polícia que matou eles não, viu? Que não roubou, tá ligado? Não roubou os caras. Chegou e atirou, irmão. Eu quero ver porquê. Pega a visão. Pega a mão de pé pra favela, irmão. Passa pra ele aí, patrão. Pega a visão, tem aquela mão de pervilha. Fica aí, Brian. Fica aí. Ele e os mano da mafia lá dos roxos. E tipo, os mano já tropou atirando. Aí tipo, eles estavam de fuzil e eles não iam atirar, mano. Entendeu? Aí rasgou também. Aí foi vapo. E onde que tá esses caras? É... Você quer que eu te mande o número deles? Não, o cara é onde que ele tá pra gente falar. Ó, pra... Você quer marcar um lugar pra nós... Não bate, então? Não, não. Fala que eu conto com eles lá na casa deles. Fala, fala com eles assim, é... É... O patrão tá indo lá na sua casa lá pra conversar. Fala com eles aí. Ah, pode ser na moção deles? É, fala que eu tô indo lá. Pode ser não, não. Eu tô indo lá. Cadê o menino? Meu Deus do céu. E aí eu não vou julgado também não, que deve ser esse aí meio que aconteceu. Não, 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 não. Eu entendo que é emocionado sim. Agora já mudou. Agora... O que eu achava que os meninos tinha culpa, agora tem. Agora eu te falo. Pra que que a mafia fazia os caras aí? Não, pai não. Qual que é o intuito do rendimento? Cara... Pode ser... Fazer refém alguma coisa? Esses caras gostam de roubar banco, né? É, gosta. Gosta muito. A mafia é... É isso aqui? É isso aqui? Você exploda a montanha. Máfia não, pô. É máfia, né? É máfia, pô. É máfia. É máfia. Ah, caralho. Vamos lá agora conversar com eles e entender. É, os caras tem que chamar médico lá, velho. Vou chamar o médico com eles, velho. Os caras já vão ser atendidos. Vamos levar a favela inteira lá. Vamos ver se vai dar pra salvar. Acho que vai explodir. Acho que não, né? Acho que não, né? Tá frio, mano. Nossa, parece que me matou. O que que foi isso aí? O caralho, velho. Aí, ó. Aqui, ó. Pra vocês, Zé. Aqui, ó. Ô, Zé. Não precisa, o carro tá trancado. Oi. Tu é que pôs a munição das duas armas, velho? Desgatar os outros na rua e o carro trancado. Tu é que pôs a munição das duas armas, velho? Não. Tem certeza? Absoluta. Eu tô com 300 munições de R15, Zé. Caralho, você conseguiu botar a munição de M4 dentro da munição de R15? Não. Caralho, tu é uma mula, hein? É por... Puta que pariu, velho. Ele equipou tudo junto. Ô, pai, ó. Ô, Zé, aqui tá o quê? Meu Deus, cara. Zé, tu é uma mula, Zé. É o quê, irmão? Essa bike aqui é sinistro, hein, irmão? Acabei de adquiri-la, tá ligado? Quer trocar, não? Depende, eu quero aquele carro ali. Vamos trocar? Quanto que você tá aí, pô? Puta uma porra, aquele carro. Dá um grão nessa moto aqui. Ué, 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 minha bike. Minha bike tá nova, fi. Acabei de comprar. Dá um grão nessa moto aqui. Aí, guys, troquei de cabelo. Rouba os caralho. Tô com coisa nova, se liga. Ué, mano. Será que essa parada é boa, mano? Essa tia... Que que é isso aí? Que moto é essa daí? Ah, essa aqui é... Falco, tá ligado? Falco? É... Dá pra dar empinada? Dá aí pra você ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó... Caralho! Aí sim! Essa porra! Os caras da outra favela deve ser, mano. Hahahaha! Eu acho que é, mas lógico que no RP não tem como saber se os caras adiantam fazer por causa da roupa, né, guys? Vai tentar ligar o que é, mas foda-se. Eu vou rolando no RP aqui. Caraca! Quanto que ele pagou nessa aqui, véi? E? A gente ganha, gente ganha, gente ganha. Ah, porra! A bichinha é sinistra, hein? Tente usar. É, a rodinha ainda fica girando quando tá no céu. Ó, ó, ó. Essa roda fica girando, tá ligado? É, mano. É, eu gosto da roda girando, véi. Roda braga, mano. As rodinhas ficou... É, é, aqui. Caralho é louco. Vou dar uma brincura nele. Foda-se. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, mano. Olha lá, passou no radinha, vai deixar. Olha lá, olha lá, olha lá. Oxi! Passou no radinha, caralho. Ai. Ai, que fofo. Ai, é osso, hein, mano. Olha lá. O cara vai pegar o carro. Ah, cara, é o seguinte, eu comprei um carro novo. Ajuda, cara. Quase, quase, mano. Vai me pegar, vai embora daqui, filho. Eu vou no hospital aqui, mano, que eu tô com o dedão sem unha, machucado. Ele é bom, né? O dedão que fica na unha e depois se machuca aí, a gente dá um problema, entendeu? Quer dizer, meu dedão não tem unha, cara. Não, e se o dedão não tem unha, todos os dedão não tem unha. Então como o seu dedão não tem unha e o meu tem unha, filho? Vai. Se eu tenho unha, então você não usa, mas o meu não tem unha, tá ligado? Aí, o meu dedo foi de infância, tá ligado? É que eu já nasci assim, tá ligado? Com o dedão sem unha, mano. Nasceu uma feia assim também? Não, esse aqui foi ao longo do tempo, tá ligado? Ah, pode crer, é isso aí. Tem que fazer, né, mano? É assim que acontece, velho. É assim que acontece, a vida é feita de sorriso e isso a gente prende, tá ligado? E a sobrancelha de branco, vai ficar amado. Caralho, mas aí é carnaval, porra. Tu já tá no estilo carnaval, cara. Que isso, porra? Isso aqui é estilo, caralho. Não, mas uma mais barrosa. Não, isso aqui é... Isso aqui é o charme, porra, não. Dá pra pegar muitas minas aí e cabelinho assim, mano. Mas você já pegou uma mina aí com os cabelinhos? Deixa pra você ver, filho. Pega esse cabelinho assim pra você ver se os caras não te dão ideia, mano. De fogo, mano. De fogo, mano. De fogo, mano. De fogo, mano. E os caras que dá ideia, mano. De vez em quando, mas a gente não... Não tem problema não, né? Ah, pode dar, mas eu não vou, tá ligado? Ah, pode dar, aí você dá então, né? Cala a boca, monte de moleque lixo do caralho. Vou cortar que já volto com vocês, mano. E se eu ir lá então? Lá naquelas mina lá? Eu ganho o que? Se eu ganhar um abraço? Eu te dou 10 mil. Ah, um agora. 10 mil? Não, um beijo. Por que um beijo que eu te dou 20 beijinhos? Não, calma aí, calma aí, calma aí. 10 mil e eu troco o aro da sua bike. Que que é? 10 mil e eu troco o aro da sua bike. Caralho, trocar o aro da bike, velho? Aí sim. Não, não. Calma aí, calma aí. Vamos fazer uma parada boa aí, mano. Se eu for ali... Vamos ver. Eu vou dar um abraço. Não, vou fazer assim. Se tu ganhar um beijo... Pô, a mina tá trabalhando, tá ligado? Eu te dou 30 mil. Eu não vou querer isso aí ali, tá ligado? E eu dou 10, eu dou 10. 30 mil. Eu tô trabalhando, mano. 40 mil tu vai ganhar, irmão. Que isso. Eu tô trabalhando, porra. Vai ganhar 50, porque vai dar 10 também. Porra, tem que ser um abraço, alguma coisa, tá ligado? Ah, um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Que isso. Porra, fraco. Então vai lá, tutão, cara. Eu ganho um abraço. Não, não. Cara, tu vai lá. Beija lá então, porra. Não, aí também não. Ué, ué, ué. Por que que o meu é assim? Pô, porque tu falou que cabeça aí de grama aí, bagulho é louco. Então, porra. É uma pira, cara. Tá dando papo. Cê quer ver? Eu vou chegar ali e já vai começar a ficar dançando em volta de mim. Chega nele e fala assim, ó. Gata, eu não sou o céu, mas eu posso ser sua estrela. Aí é foda. Aí. Vai falar que não, tiozão. Essa cena tá louca, né, velho? Os caras devem ser da outra favela. Ali é da outra favela e eu sou o chefe da outra e eles estão aqui no meio dos caras. No sol quente. Agora tem que esperar ela sair dali, tá ligado? Pra atender, entendeu? Pô, se eu conseguir um abraço dentro do hospital lá, aí é 40 mil, né não? Então, vamos lá então. Não, se eu conseguir lá dentro deles atendendo, é 40 mil? Eu te dou 10 mil. 10 mil. Não, eu aqui eu dou mais 15. Então, 25. Eu dou mais 15 também. Então, é 49. 49. Caralho, 49? 79. ün 10 mil. 30 mil. Então, vamos lá se eu não vamos fazer isso aí. E mais um dia. Mas tem que ficar de longe, tem que ficar de longe olhando. Não pode chegar perto não. Ficar de longe olhando. Não, eu vou colar. Não, não, não. Tem que ficar de longe olhando, tá legal? Ficar de longe olhando. Não, você vai ver. O objetivo não é um negócio só, irmão. É, mas não tem que ver. Então, você vai ver, você vai ver. Deixa eu chegar perto. Calma. Opa, doutor! Opa! Calma aí, calma aí. Opa, doutor! Moça, posso falar com a senhora aqui, moça? Sozinha aqui? Os caras, os caras tá fundido, mas eu vou dividir a grana aqui, tá ligado? Não, pera aí, é, pô, é duas martelas que eu... Que porra, aquele ali é rato? Eu acho que sim, acho que sim. Calma aí, deixa eu mandar esses ratos. O ratinho, calma aí, fica de longe olhando aí. Ah, mas tá melhorando, tá? Aí, 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 cheguei, cheguei, cheguei. Quer ganhar 20 mil de graça aí? É o seguinte, é o seguinte, só tem que dar um abraço. 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil. Dá um abraço? É, vai ganhar 20 mil. Ganhar dinheiro fácil esses trouxas aí. Aí, 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 aí. Você é carente? Não, porra, é só pra ganhar dinheiro esses idiotas aí. Tá de boa, tá de boa, moça. Daqui a pouco eu volto aí com o dinheiro. Foi. Ué, ué, ué. Nem vi, nem vi, nem vi. Não, não vi o caralho, mete o louco. Nem vi, nem vi. Mete o louco. Vamos fingir que a gente tá fazendo uma reportagem aqui. Então, senhor, o que do senhor acha da polícia militar? Eita, o que que o senhor acha do senhor? É, eu acho que deveriam prender eles. Tá, eu vou te passar só a grana aqui. Cadê, cadê a grana? Cê viu, cê viu, não foi, não foi. Vou te passar, pô, é a toa. Eu tenho, eu tenho na mão, eu tenho na mão, vem aqui. Não, passa, 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 pô. Pô, 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 pô. É 49 mil, mano? 35 real. Ih, boi de ficar. Caralho, é um beijinho no final ainda, hein, tiozão. Não, não, não. 49 mil mete o louco não. Pô, a grana correta, pô. Só falta mais zero, zero, zero. Que isso aí, mano? Cadê a grana, tio? Vou tirar aí. Deixa eu ver aqui. Não coisa o Pix, velho. Tá, manda aí. É Xuxa Pelé. Xuxa Pelé, mano. É, pô. Xuxa Pelé, velho. Não lembra não de Xuxa Pelé? Claro, porque a Xuxa me deu um golaço no Pelé. O Pelé que me deu um golaço, mano. Como se deve Pelé, mano? Porra, P-E, L-E, porra. P-L-E, L-E... Xuxa. É com C-H? Não, é S-U-S-U-S-U-S-U-S-A. 1X-A, porra. X-U-X-A. Caralho, velho. Cara deita. Passou um revól. Uma municiórdia. Caraca, que era um revól. Que diferença na sua física? Que isso, caralho. Aí, você meteu um louco, velho. Você nem viu, mano. Caralho. Chega lá, aí, doutor. Olha aí, o helicóptero aí, ó. o helicóptero aí. Pagou, ele pagou, ele pagou? Pagou, pagou com isso aqui ó, ele chegou pra mim, falou isso aqui ainda vai ser usado em você, aí é osso. Eita porra. Caralho, aí é osso. Caralho, eu vou dar ali pro doutor ali. Vai lá. Ô doutor, tá falando alguma coisa amiga? Me prometeram uma coisa, mas me deram outra, a metade, tá bom. Tá ótimo. Valeu, valeu. Valeu aí, irmão. Caralho, o cara tá de helicóptero. Cadê minha bike? Eu roubei. Tá, tá aqui, tá bom. É o seguinte, eu vou equipar minha moto, vou equipar minha moto não, vou equipar meu carro novo, já volto com vocês, mano. E aí o amigo, olha meu carrinho novo, hein. Jetinha, pá, tá todo sujo, mano. Olha a poeira que tá, hein. Olha o outro que tá aí, olha quem tá aí, olha quem tá aí. Tá uns caras aí, mano. Aê. Vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui. Olha o palhaço ali, ó. Tava lá na parada, lá. Meu, meu malandro. Boa, boa, boa. É o cara que vai apagar minha mecânica aí, né, que não vem pra agolar, né. Beleza, beleza. Qual é, mec? Depois você mexe no meu carro ali. Mexe, mexe. Aí sim, hein. Ali, mec, o meu tá tudo dentro do carro ali, mec, ó. Deixa esse trouxa ir embora aí. Caralho, mano, a poeirada que tá no meu carro. Deixa eu passar um pano aqui, velho. Ver o meu na mecânica aqui. Só tirar um pouquinho dessa poeira aqui, velho. Tem muito barro vindo pra cá. O que é isso, pô? Tem dinheiro não, pô. Tá metendo o louco. Então, mec, é o seguinte, cê sabe mexer nesse tipo de carro que ele é meio foda, né, velho? É, então, esse carro aqui é meio bravo. É, meio sinistro ali. Ficou de boa agora, tá ligado? Tá tudo dentro do carro, tá? As peças aí. A parada é o seguinte, mec. É... Pra ficar top esse carro, eu quero ele rebaixado, tá ligado? Uhum. O vidro todo escuro e a cor verde cana. Verde cana. Verde cana. É, verde cana, velho. Eita, a cor é metal, tá? A cor é metal, hein, mano? Ah, fechou. Metalzão, tá ligado? Vai lá, é nóis, pô. Deu pra pegar aí? Seu bicho trouxa do caralho. Vamos ver como é que vai ficar esse carro aí, mano, ó. Vai ficar doido, velho. É um carro verdão, velho. Verdão com o vidro todo do preto, tá ligado, velho? Puta que pariu. Agora é o carro, velho. Essa cor é a melha? Caralho, deixa eu sentir o coisa aqui, calma aí. Se tu meter um amarelo agora, deixa eu ver. Caralho, mano, o carro tá louco, hein? Nossa, esse amarelão combina também, hein, mano? Eu acho que o verde ficou mais legal. Eu acho que o verde ficou mais top, né, velho? Porra, velho. Olha esse verdão, velho. Tá, porra. Deixa eu ver aqui, pá. Combina com o cabelo, já. Combina com tudo, né, velho? Pode crer, irmão. Já botou tudo? Falta só a cor mesmo? Tem nem um aerofólio, não? Spoiler, nada? Não tem. Não tem, né, velho? É um jetão, velho. Você consegue botar aquela fumaça verde saindo do pneu também? Consigo. E aquela luz embaixo do carro, uma cor branca, você consegue? O neonzão? Consigo também. Aí, caralho. A roda, você vai querer mudar? Então, tem como botar uma roda de BMW? Tem. É que a gente tá ligando a ver se nisso, né, mano? É porque faz sentido, né, Volkswagen? Exatamente, pô. É porque é tipo assim, mano. Que cor? Qual que é a parada? A fumaça do... Verde, verde. É, tudo verde, mano. Aí, ó. Verde é a cor, caralho. É, porra, é uma cor mesmo. Verde é uma cor, velho. Vê se os caras acharem que eu sou da favela lá lá do Rio de Janeiro, não é porque usa verde, mano. Vai ser engraçado, velho. Deixa eu ver, vai passando aí, vai passando. Caralho, cuidado aí, gente. Cuidado aí, mano. Tá parecendo um viking, porra. Eita, porra. Olha esse moleque trouxa, velho. Caralho, o carro ficou sinistro, hein, velho. Que isso, mano? Rapaz, o carro nervoso, velho. Ah, porra. Mano, que carro doido, velho. Olha isso, mano. Você tá ficando doido, seu arrombado do caralho. Ele bateu no meu carro, esse trouxa? Ele bateu no meu carro? Ué, esse índio doido da porra, velho. Vem cá, sua arrombada. Vem cá, seu índio desgraçado. Eu vou te dar um retão no seu olho, velho. Vem, vem, eu vou te acertar. Vem cá, galera, vem cá, velho. Caralho, você deu um rocão no meu carro. Eita, porra. Caralho, trouxa da porra. Pega o índio. Os caramais roubou meu óculos no chão, velho. Aí, até perdi meu óculos, trouxa aí. Caralho, o carro ficou sinistro, hein, mano. Olha isso, cara. Mano, vamos ver a velocidade que pega, velho. Nossa, mano. Olha isso, cara. Ficou muito top o carro, velho. Que isso, velho. Vamos botar no retão? Vamos botar no retão, quero ver como pega na rodovia, velho. Nossa, olha aí. Vai falar que agora o carro ficou feio, mano. Jetinha sinistrão, tio. Esse jetinha ficou doido, velho. Gastei 15 mil porque eu já tinha as peças já. Nossa senhora, velho. Motorzão do caramba, velho. Vou passar aqui de boa. Vou botar na reta, vou botar na reta, hein. É agora, hein. Agora que é a hora para batizar. Que isso, cara? Eu acho que foi talvez o melhor carro que eu já peguei, mano. Olha isso aqui, velho. Esse carro, vocês vão falar, ah, esse é top, mano. Não tem como falar que é feio, velho. Deixa nos comentários, na moral. Deixa nos comentários agora, vai lá. O que que tu achou dos comentários? Não, o que que tu achou do carro? Olha a velocidade. Mano, não tem como você perder fuga com esse carro, tá ligado? Olha isso, velho. Vem para cá, na contramão, pá. Já puxa aqui de novo para a contramão certa. Nossa, ele é muito bem estável, ó. Vamos ver dentro como é que ele é. Olha isso, cara. Olha esse modo, velho. Esse carro tá muito bem feito, hein. Não vou mentir, não, hein. Parabéns aos envolvidos, aí, velho, ó. Nossa, tomar que o airbag seja bom também quando bater, velho, porque esse carro eu vou bater alguma hora. 280 por hora, hein. Chegamos a 280 por hora com esse carro, velho. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. A ação da galinheiro de hoje foi foda, mas não tem o que fazer, né. A polícia aparece e quando dá, velho. Quando não dá, não dá, tá ligado? E a gente conseguiu roubar de boa, mano. Valeu, falou. Até o próximo vídeo e fui, bando de trouxa. Deixaram minha perna maior que a outra. Que que é? Os outros deixaram minha perna maior que a outra. Deixaram tua perna maior que a outra? É, é. Quem fez isso? Os doutor. Os doutor? É. Carai, mano. Aí é foda, hein, velho. Mas eu te perguntar aqui, opinião tua mesmo, que tá com olho bom aí. Parece que tomou um soco, mas tá de boa. O que que tu achou do carro? Ficou top? Foda, foda. Ficou sinistro, não ficou não, velho? Aham. Se os caras batem o olho, não ficam com medo? Sim, pô. Claro. Ah, pode crer, pô. Essa é a intenção, tá ligado, velho? Eu combinei perto do carro, mano? Combinei, combinei? Esse cabelinho que eu combinei. Ah, tá ligado, né, mano? Eu sei que é sinistro, né, tio? Mas aí que tá, mano. Tenta ir lá dentro e recuperar tua perna, velho. Tá ligado? O que que aconteceu? Vocês fizeram a cirurgia na tua perna e arrancaram o pedaço do teu osso? Eles operaram minha perna e deixaram a perna. Você deixou sua perna direita maior que a esquerda? Puta que pariu. Será que nem esse tênis feio, não, mano? Tá metendo essa? Eles falaram com cara maior, mano. Pô, vamos lá dentro verificar isso aí com os caras lá, mano. O que que aconteceu com sua perna, pô? Perdi minha carta de habilitação. Você perdeu sua carta de habilitação? Isso tudo por causa da perna? Não, é porque eu tinha batido no carro, entendeu? Podia crer, podia crer, pô. Aí eu fraturei a perna, aí eles fizeram uma cirurgia. Vão lá conversar com o doutor lá, pô. Eles estão fazendo uma cirurgia lá. Eles precisam de sair. Ué, ué, ué. Eles quis interrompar lá, mano. Deve ter enfermeiro pra dar a resposta desse perna de ser um maior que o outro, pô. É isso? Vão lá ver, vão lá ver, vão lá ver, pô. Que isso? A perna maior que a outra, trouxa. Vão lá ver, vão ver, vão ver. Ó, doutora, doutor. Tô com medo deles. Ih, eles estão indo lá no fundo lá. Tô vendo lá. Tá de Papai Noel já, ó. Eu acredito lá, eu acredito. Será que eles tiram apesar da sua perna pra dar pra outra pessoa que precisa? Eu não sei. Vão lá, vamos chegar aqui. Não, fica aí. Eu vou dar uma olhada lá. Se quiser ficar daí com medo, sei lá, você que sabe, mano. Deixa eu verificar ali. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. A doutora, doutora lá da favela, nós já repararam, né? E aí, deixa eu te perguntar, você sabe que tá os doutor aí? Não, tá todo mundo naquela sala ali. Nossa, você foi maltratado, hein, irmão. O que foi? Você foi maltratado, hein. Aconteceu um acidente ali. Opa, doutora. Então doutora, é o seguinte, o cidadão ali fora tá chorando porque vocês arrancaram o pedaço da perna dele. Agora ele tá manco. Tá meio cambotinha. Ih, ele tá cambota, tá bom. Tá chorando lá. A medicina hoje, a medicina tá muito avançada, sabe, moço? Entendi. Era pra amputar e a gente conseguiu operar milagre com ele. A senhora do movimento tenso aí, esse braço da senhora. É, então... É. Aí eu não consegui, né? Eu não consegui, né? Então, aí o que que acontece? A gente operou milagre, sabe? Ah, ele tá chorando, falou que agora ele tá andando, parece que ele tá meio tombado de lado. Isso, mas isso aí é só ele colocar um de lado pra outro lado, entendeu? Pra pesar e ele vai... Entendi, entendi. É, vai melhorar as coisas pra ele. Correto, doutora. Correto. 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 Nada, nada. Tá porra! Cara desse, velho. Meu Deus! Meu Deus! Olha o cara, o cara com medo, olhando de fundo. Olha lá, olha lá. O cara tá com medo do médico, olha lá. Então, chega aí, eu conversei lá com eles lá, ó. É, será que foi um erro de procedimento mesmo? Que é pra você ir lá e querer fazer cirurgia pra botar de volta a sua perna? Ai, meu Deus, eu conversei. Ai, é conscioso. Ou fica com a cambota ou deixa eles fazer de novo? Que isso? Que isso, porra? É louco! Fugiu! Olha essa porra aí. Esse aí foi um extra, guys. Meteu o pé daqui e fui, velho. Tchau, tchau.